Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de esclarecer mais uma dúvida. A dúvida seria o seguinte, olha, é de um paciente que ele teve um implante de prótese peniana e depois de um certo tempo essa prótese foi, entre aspas, rejeitada. O organismo eliminou essa prótese, o paciente está com um pênis, sem a prótese, já tinha impotência sexual antes e agora sem o corpo cavernoso que não está funcionando muito bem. Bem, quais são as opções que o paciente tem? Olha, eu vou frisar duas opiniões, dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho mais comum. Qualquer urologista vai pedir para recolocar a prótese peniana? Então existe a possibilidade de fazer uma nova cirurgia. Faz a cirurgia de prótese peniana, que aí, numa segunda tentativa, também com chances de nova infecção, de nova expulsão de prótese, você coloca uma nova haste dos dois lados e até, se tiver muita dificuldade, coloca de um lado só. Então essa seria a resposta mais frequente dos médicos, dos urologistas em geral. A outra possibilidade seria fazer o uso de um medicamento intercavernoso, que seria o cavergete. Agora, se o cavergete também não estiver dando certo, estiver fraco, fica indicado o quadrimix, que seria a prosaglandina com três outras substâncias. De longe, o quadrimix tem uma função erétil, uma resposta erétil muito maior que o cavergete. E eu tenho a experiência de um único paciente, que também teve a prótese eliminada, extruiu a prótese, ficou usando o quadrimix por seis meses, um ano, ficou muito satisfeito com a resposta erétil, mas não queria ficar usando injetável. Então eu vou repetir que não é um caso comum. Um paciente que teve a extrusão de prótese, quando você coloca a prótese, você destrói os corpos cavernosos. Essa prótese extruiu, foi eliminada. Esse paciente, depois de um tempo, começou a usar injetável, eu passei para ele o quadrimix e teve ereções satisfatórias. Ele me relatou como 100% erétil. Bom, são essas as opções, usar o injetável ou reimplantar a prótese peniana.